Fala pessoal, ligado no avião nosso, hashtag quarta-feira, tamo junto. Vou regar aqui a roça, só que hoje eu vou regar de um jeito diferente. Vou tirar os regadorzinhos ali e vou regar na mangueira. Eu acho que na mangueira eu consigo economizar mais água. Então, bora fazer o teste. Vamos tirar ali os regadorzinhos para fechar e encaixar a mangueira. Acompanha aí. Esse trabalho que eu creio que vai ser um baita trabalho. Vamos lá. Vamos lá. A ideia é tirar a cada três gomos, vai. Doze metros cada um. Doze, vinte e quatro, trinta e seis. A cada trinta e seis metros eu ligo a mangueira e lavo. Do lado de cá, do lado de lá. O primeiro encaixe deu certo. Agora, vamos ligar a bomba. Eu peguei aqui essa caixinha de madeira para dar uma apoiada aqui na mangueira, porque como eu estou sozinho, né? Quando eu ligar lá a bomba, ver se ela consegue segurar. É difícil manusear ela. É difícil manusear ela. Vem ver ela aqui. Vamos ver se a minha engenhoca vai dar certo, né? Agora eu vou ligar a bomba. Agora eu vou ligar a bomba. Não vai não, men. Mais ou menos, cara. O negócio foi fogo aí, cara. Só precisa me ajeitar, mas o que é melhor é... O negócio foi fogo aí. Então, vamos lá. 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 Você desliga lá, vamos Regamos aqui Parte da nossa roça O fundo todo regamos e a frente Ficou essa parte do meio aqui sem regar Que a água também já baixou ali no poço Uma lição Sozinho com a mangueira não dá pra regar Sozinho não dá Precisa de uma pessoa pra ficar ligando lá E desligando E também o transporte com uma mangueira muito grande e pesada Tirar ela sozinho também é difícil Então o ideal seria três pessoas Pra poder regar com a mangueira Mas percebi uma coisa Economizou água e regou melhor Vocês derem uma olhada Ele rega o canteiro todinho Com os aspressores Eles molham Mas se bater um vento não consegue molhar A ponta do canteiro Se ele não vir com muita força Parte do canteiro fica sem molhar Então o ideal é regar na mangueira Valeu Esse foi o vídeo nosso de hoje Dessa manhã Aqui na nossa roça Se aparecer alguma coisinha Mais tarde A gente grava Se não Esse foi o vídeo do nosso canal de hoje Valeu Sigam nossas redes sociais Arroba o agronossos Tamo junto Dá like nos nossos vídeos Segue nosso canal lá Dá uma forcinha pra nós Valeu Tchau 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 Tchau